Quando a gente vai adotar um cachorro, vem logo um dilema. Qual nome colocar? Um nome da moda, um nome de algum outro cachorro que você já teve na infância, ou quem sabe fazer uma homenagem para alguma celebridade, enfim. Só que foi feita uma pesquisa em uma plataforma que cuida de animais. E detalhe, foi descoberto que no ano de 2020, os três principais nomes colocados em cachorros foram Nina, Mel e Thor. Na sua casa, quais os nomes dos cachorros que você tem? Na minha, eu tenho dois, todo mundo sabe. O Narciso e a Catarina. Na casa da minha irmã, são três. Bela, Aquiles e Olívia. Na casa do meu pai, tem o EIT. A gente gosta mesmo, é de nome de gente, porque a gente se sente mais familiarizado. Mas será que todo mundo é assim? Pois bem, estamos aqui na casa da Rosana. E detalhe, são sete cachorros. Cada um tem uma história. A maioria deles é adotado, claro. Que bonitinho. Também adotei uma cachorrinha, que é a Catarina. É uma sensação de paz, de alegria, né? Apesar das adaptações, de tudo que a gente passa, vale a pena. Sim, a história deles nunca coincide com a da gente, né? Mas a gente tenta colocar eles num ambiente onde eles vão ter o principal, que é amor. Os nossos teve uma diversificação aqui de nomes. Teve o nome de gente, mas também teve muitos nomes meio estranhos, né? Vamos conhecer. Esse aqui, que eu comecei a reportagem com ele, é o Capitão. É o Capitão. Como é que é a história dele? O Capitão, ele veio de rua. Uma patroa do meu esposo pegou ele na rua, cuidou um pouco, mas ela também disse que não tinha condições. Ele chegou com câncer, mas foi cuidado, foi noites e noites com ele. Achei que não ia ter salvação mesmo, né? Mas, graças a Deus, ele foi. Ele fez muito químio, fez tratamento e muito amor. Olha o Lasanha, com o rostinho todo branco já, idoso. E ele é o pai do Lasanha. Ele é o pai do Lasanha e do Pingo. Ô, gracinha, aquele lá que o Lasanha tá lambendo, quem é? Ele é o Pingo. É o irmão dele? É o irmão dele. Olha que gracinha. Então, até agora a gente viu o Capitão, o Lasanha, o Lasanha, o Pingo. Sim, aí nós temos o Alfredo. Cadê o Alfredo? O Alfredo é esse aqui. Esse é o Alfredo? É, esse é o Alfredo. Olha, tá aqui roendo o que que é isso? É os coquinhos que eles gostam, eles parecem que afiam o dente deles e se sentem bem comendo. Aí ele é todo, lava os coquinhos e põe pra eles comerem. E a grande maioria é de caramelo, que é o cachorro mais fralado que tem, que é o mais amoroso e que também é um dos mais abandonados nas ruas. Exatamente. Se liga no top 10 das fêmeas. Agora, seguir os nomes de cachorro. Um Thor, Luke, Bob, Tel, Fred, Billy, Marley, Max, Zeus e Nick. Vem cá, sua mãe adotou a Bela, mas à noite ela é sua. É minha, eu levo pra casa. Por que você faz isso? Porque durante o dia ela não fica sozinha, né? Ela tem muito medo, então ela fica comigo na casa. E olha como ela ameiga, vira pra ver, olha o jeito que ela pega em você. É uma menininha, né? É meu bebê. Vamos pras ruas saber o nome desses cachorrinhos? Cachorrinhos. Dona Elisama cuida da Nina, o segundo nome mais usado no Brasil com todo o amor de vó. Ela tem dois anos, nós escolhemos esse nome, primeiro porque é a menina, depois porque ela é muito fofinha. Vamos passear, Nina? Já essa família tem três dos nomes mais famosos. Mel, de três anos, a Nina, de sete anos e a Amora, de cinco. Nós ficamos muito felizes de saber que fazemos parte do grupo de tutores que tem os nomes mais escolhidos no ano de 2020, que é a Mel e a Nina. A Amorinha não tá aqui porque ela tá com o papai dela em outro lugar. Mas não precisa ter nomes famosos para serem os queridinhos. Olha só a fofura do Armani, que acabou de completar um ano de idade. A Natalina completou três anos no último Natal. E o delegado, que mais parece um cachorro de pelúcia de tão fofo. O Zé, com oito meses, e a Zara, de cinco, não perdem pra ninguém. O Tico é uma fofura só. Como os cachorros de hoje mandam onde moram, prazer. Essa é a dona que manda e desmanda. Roo-ho, 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 roo-ho.